Começa agora o programa Geraldo Alckmin, presidente. Eu não sou diferente de você. Eu também tô pé da vida. Eu também acho que do jeito que tá, não pode ficar. Mas por mais indignada que eu esteja, e eu tô, muito, eu decidi que nesse ano eu não vou votar com raiva. Com raiva a gente não pensa. E quando a gente não pensa, a chance de fazer besteira aumenta. É só olhar o Facebook, o WhatsApp. É muito ódio, muito discurso raivoso, amigos brigando, país dividido. O Brasil não pode mais viver desse jeito. Eu não quero isso pra mim. Pra minha família. É hora do equilíbrio, do bom senso. É hora de alguém que resolva. Usando a cabeça e o coração. O Brasil não pode mais viver. O Brasil não pode mais viver. Meu nome é Verônica. Eu tinha 13 anos quando os médicos disseram para mim que eu tinha leucemia LLA. Essa notícia é difícil para qualquer pessoa, mas para mim foi pior ainda porque eu moro na comunidade Furo Seco, no norte do Pará. Eu disse, sou minha filha, eu não tenho dinheiro para me comover a tua doença. A doença estava muito avançada, então o único assim que daria para mim conseguir ir mais rápido ir para São Paulo, então a médica me mandou para São Paulo. Eu chorava, eu pedia que eu crie meus irmãos. Uma das coisas que eu sentia mais falta daqui era da comida, do açaí principalmente, do rio. Quando era tarde a gente jogava bola. Aí minha mãe disse que não tinha jeito, só quando eu terminar esse tratamento. tinha gente de todos os lugares do Brasil, Mato Grosso, Minas, Bahia. Eu acabei ficando em São Paulo dois anos direto. Estou curada, graças a Deus. Aí eu faço o acompanhamento de três em três meses. Aí eu passo três meses aqui, aí depois tenho que retornar para lá, para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo eu pego quatro horas de barco para chegar em Santana. De Santana eu pego o avião. Eu vou para Belém, quando não para Brasília ou Belo Horizonte, aí chego em São Paulo. Seria bom se todo brasileiro tivesse tratamento de saúde perto de sua casa, assim como eu tive em São Paulo. Eu não era o melhor eu tratar da minha filha perto de mim, da minha casa. Era o melhor para a minha família. Como médico, fico feliz em ver que a Verônica está vencendo o câncer. Mas, como homem público, essa história me entristeceu profundamente. Uma menina de 13 anos ter que viajar 3 mil quilômetros para buscar tratamento de saúde? Quantos casos iguais a esse não existem em nosso país? O que os últimos governos fizeram com a saúde pública no Brasil é inaceitável. Falta médico, falta hospital, falta cuidado com os que mais precisam. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. A Verônica está? Está, prazerente. Tudo bem? Oh, meu Brasil, vou ficar de bem com você, voltar a sorrir. Estou muito feliz, viu? E eu vi que você estava com saudade do açaí, então trouxe um bolo de açaí para você, viu? Muito obrigada. A tristeza precisa ter fim, sacode a poeira Brasil, vamos todos juntos, e juntos mudar. Brasileiros de todos os cantos que vêm para São Paulo em busca de tratamento são testemunhas do que Geraldo Alckmin fez e do que será capaz de fazer como presidente do Brasil, com a cabeça e com o coração.